Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje eu venho trazer o vídeo das calêndulas, completando hoje 25 dias de vida desde quando foram plantadas na semente. Esse aqui é o vídeo 4, pra quem não viu o vídeo 1, 2 e 3 convido vocês aí na descrição desse vídeo aqui, ó, aqui embaixo vão lá que vocês vão achar esses 3 vídeos é muito importante você acompanhar todo o processo desde o começo lá também tem a página e o Instagram do canal agora aqui nesse vídeo vocês vão aprender como escolher o melhor local definitivo pra plantar suas mudas e como fazer o transplante da maneira correta eu vou começar fazendo o transplante aqui dessa muda eu vou tirar aqui do vasinho pra vocês verem só que resultado incrível que a gente teve aqui com essas plantas olha só as raízes completamente desenvolvidas olha só, que maravilha hein galera então aqui eu vou plantar elas nesse local definitivo esse local é um local que bate muito sol bate mais ou menos aí 7 a 8 horas de sol por dia do jeito que ela precisa as plantas precisam tomar sol pelo menos 4 horas de sol pra você ter um bom resultado nas suas plantas aqui a gente vai plantar ela no local definitivo lembrando que essa maneira pessoal é a maneira correta de vocês fazerem o transplante tem gente que pega a mudinha e puxa ela pra cima e isso acaba prejudicando muito a sua planta porque ela vai gastar energia pra enraizar de novo no local que vocês estão transplantando e ela vai parar de crescer e ela vai dedicar toda a sua força especialmente pra isso, pra adaptar suas raízes novamente então com isso você perde tempo e muitas vezes ela acaba morrendo porque não consegue se adaptar galera então nunca esqueçam disso vai fazer um transplante tirem dessa maneira com raiz, o torrão junto com a raiz igual vocês estão vendo aqui ó assim ela não vai precisar se adaptar novamente ela só vai crescer e desenvolver e vai ficar bonita lembrando que eu estou filmando essa planta aqui desde o dia da semente então pra você que está chegando agora nesse vídeo não se esquece de ir na descrição aqui lá tem os outros 3 vídeos pra você esse aqui é o vídeo 4 e a gente está filmando essa planta e vai continuar filmando até o dia da flor galera olha só outro resultado incrível as raízes dela completamente desenvolvidas e é isso aí a calenda é uma planta medicinal dá pra fazer um monte de coisa com suas flores e aqui ela vai ficar bem bonita nesse local aqui onde bate bastante sol pra ela olha aqui vou dar mais uma erguidinha pra vocês verem a terceira lá atrás onde foi plantada então é isso galera o vídeo de hoje era só pra mostrar pra vocês então o local definitivo que eu estou plantando as calendas pra quem está acompanhando e esse é um local que bate muito sol igual eu estava falando pra vocês lá em cima o sol nasce bem ali atrás dessas bananeiras e ele vai o dia inteiro até morrer lá atrás então olha só essa parte aqui totalmente aberta onde o sol vai bater aqui e vai ajudar bastante as plantinhas a fazer fotossíntese absorver os nutrientes da terra outro fator importante também galera é a terra olha essa terra que eu fiz aqui já tem uns 3 meses que ela está aqui se decompondo olha só que interessante uma terra orgânica aqui a gente tem pedaço de galhos já se decompondo com muita facilidade você esfarela ele olha isso são galhos tem folhas também casca de ovo casca de legumes de várias frutas mamão abacate manga enfim essa terra aqui é uma terra muito boa para você estar plantando suas mudas vou fazer um vídeo especificamente falando sobre terra vou começar uma nova série no canal mostrando vários tipos de adubo que você pode usar adubos líquidos com casca de banana esterco várias coisas tudo de maneira orgânica que você pode achar na natureza sem ter que gastar nada então por isso se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo nenhuma atualização que o mês que vem vai ter vários vídeos novos para vocês acompanhar beleza galera espero que tenham gostado e logo logo essa plantinha vai abrir suas flores daqui uns 40 dias um mês mais ou menos espero que vocês gostem da flor que ela vai dar para a gente ver beleza galera o vídeo era esse até o próximo vídeo um abraço e fiquem com Deus e aí Vamos lá.